Ok, men! Estamos aqui em Muribeca dos Guararapes, estamos aqui mostrando a buraqueira, men! É aqui, men! Muribeca dos Guararapes, men! Esse é apenas um trecho, men! Que inclusive está até passando o carro aqui, men! De Jaboatão, men! Eita, passou na hora massa o Jaboatão, o carro de Jaboatão! Estamos aqui, men! Estamos aqui, men! Vamos lá! Tchau.